Aplausos 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 José André D'Obrega Cárcel Greice Leonardo Jot de Souza Aplausos Aplausos Calma Júlia, isso aí, calma Aplausos 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 Master Azul Masculino Pereira Bruno de Carvalho Campo Nova Bata E Nelson Olalla Da Guarda Principal Master Azul Pus o pé, pus o pé Nelson Olalla Da Guarda Principal A bomba branca mas comendo pesado Mães Quilher Pereira Ed Mark Aplausos 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 Mães Quilher Aplausos 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 Eduard de Zezé Sobe! 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 Larga tua perna aí! Larga tua perna aí! Pira da perna tua frente! Pira da tua frente! Boa! Calma, Júlio! Calma! É! Tá ganhando! Passa! 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 Calma, Júlio! Boa! Calma, Júlio! Segura a onda um pouco! Segura a onda um pouco! Respira! Respira! Boa! Calma! Isso! Segura a onda! Bota o quadril pra baixo! Boa! Calma, Júlio! Calma agora! Calma! Não se afoba! Espera fogo! Calma! Descança! 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 Calma! Isso! Respira! 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 É isso mesmo! Vai! 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 Calma! Júlio! Bota o chão no chão! Caralho! Vem, venda! Não inveta! Porra! Calma, Júlio! Porra! Segura aí, segura aí Vai, raiva, raiva, raiva Raiva, raiva, raiva Olha o pé, olha o pé Isso, vai na mão placa, Julio Vai na mão placa, Julio Fichar você, Juju Vai na mão placa, Julio Sobe, Juju Sobe, Juju É pra subir, porra Sobe Juju, calma 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 20 segundos Vai pra cima Calma, calma, Juju Calma, calma Calma, tá acabando Calma, tá acabando Vai pra cima dela, Julio Abraça a terra e vai pra cima Calma, calma aí, calma Calma, calma, Juju Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, 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 calma, calma Master Dranco é masculino no galo, Vanderson José Gonçalves, é ele e o pai. Master Dranco é masculino no galo, Vanderson José Gonçalves, é ele e o pai. Atenção, a atenção adulta masculino no galo. É o Matilha, é o Matilha, é o Matilha. É o Matilha, é o Matilha.